Nessa questão, ele pede para definir as coordenadas cartesianas do ponto P. Ele fala que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. E esse raio aqui é 1. Bom, isso se enquadra perfeitamente na circunferência trigonométrica, gente. Então, entenda o seguinte. Esse ponto aqui, essa distância aqui, que seria o valor da coordenada x, é o cosseno do ângulo, alfa, que é esse ali. E esse valor aqui, que seria o correspondente a y, é o seno. Seno de alfa. Então, eu posso dizer que a coordenada x e y do ponto P, a coordenada x é o cosseno e a coordenada y é o seno. E é só isso, amiguinho. O gabarito certo é o D.